Sejam muito bem-vindos ao mundo perfeito, um mundo onde nada de ruim pode acontecer. E viver no mundo perfeito, sob os seus controles, tudo sairá bem, tudo será controlado. E vou, 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 vou. Eu não sou o campeão pra tomar essa energia. Não estou pronto não pra viver a subir no chão. Nós somos controlados por alguma forma. Pra evitar que a sociedade seja completamente devastada, nós somos o controle. Nós somos as escolhas. Nós somos o seu futuro. Eu sou o Vasco. Então me liberte, me liberte dessa prisão. Então me liberte, me liberte dessa prisão. Sem a liberdade, eu não posso estar vivo no chão. Então me liberte, me liberte dessa prisão. Então me liberte, me liberte dessa prisão. Eu sou o Vasco. Eu sou prássico, eu sou prássico